Hello Princess, sejam bem-vindos ao meu canal, hoje é um vídeo novo por aqui E hoje eu trouxe pra vocês mais um assistidos Tem aqui minhas folinhas de tudo que eu assisti nesses últimos tempos E vou trazer aqui pra vocês Se vocês quiserem conferir o que eu assisti e o que eu acho de cada coisa É só compartilhar o vídeo e vem comigo Vamos lá, eu assisti oito coisas Oito, nove, nove coisas Esses tempos, é do último pra cá Acho que não completou um mês, não sei, não me entendei nisso Vamos lá, primeiro Por trás de seus olhos, gente De Cristo amado, Jesus apaga a luz O que foi essa série, gente? O que foi essa série? Eu tava achando ela meio sem pé, sem cabeça Sem ir lá pra cá, sem ir daqui pra lá Meio louca, sabe? Mas no final que eu entendi Foi igual o filme Ponto Vermelho que eu falei no último vídeo Gente, o que foi o final dessa série? O final dessa série valeu pela série inteira Meu Deus, eu tô passada, até hoje eu tô passada com essa série Ansiosa pra próxima temporada Não sei nem se vai ter próxima temporada Mas se tiver, com certeza, assim que sair eu vou estar lá assistindo Porque, minha nossa senhora, se você não assistiu Assista, vale a pena só pelo final Assista Essa série fala sobre o quê? Ela fala sobre um casal Um homem que é psicólogo Psiquiatra, psicólogo E ele primeiro conta a história ele namorando, depois ele casado Primeiro ele namora com a menina Que ela é especial Então ela tá numa clínica de recuperação Nessa clínica ela conhece um menino Que eu acho que ele ficou obcecado por ela Eu tenho quase certeza que ele ficou obcecado por ela Primeiro Aí depois que ele sai desse centro de recuperação Ele fica obcecado por ele, pelo marido Pelo marido da menina E nisso acontece vários rolês Que eu não vou falar que eu não vou dar muito spoiler pra vocês Acontece vários rolês Que, gente, é passada Ela tem uma técnica que ela desenvolve Muito louca, sabe? Que ela sai assim do corpo dela E ela vai pra qualquer lugar que ela já tenha visto É só ela imaginar que ela vai pra esse lugar E é muito louco, gente O final, meu Deus, o final O que que foi o final dessa série? Misericórdia Próximo Eu me importo É um filme Esse filme, ele é bem gostosinho assim de assistir, sabe? É mais tipo assim É um filme gostosinho Eu não sou muito de filme, eu sou mais de série, né? Então se você não quer assistir uma série Quer assistir um filme mais leve Mais assim De boa Esse filme é de boa na Netflix Eu me importo Uma série Fat Face A Saga Wings Ai, gente, eu amei Ai, eu amo esse mundo, gente Ah, não Eu apaixonei Tô esperando a próxima temporada já Porque eu achei muito fofinho, sabe? É É muito Tipo assim A próxima temporada eu acho que vai ser punk, né? Porque quando O que que fala sobre Essa série, o que que fala? Ela fala sobre É uma escola pra fadas E lá elas desenvolvem É Elas aprendem a controlar Os seus poderes, né? E a principal Ela tem o poder do fogo Que é a Wings Que eu esqueci o nome dela Mas ela tem o poder do fogo Então Ela é a mais poderosa E Isso porque Ela era Filha Filha Esqueci Que ela era filha Só que ela foi adotada Por pessoas humanas Normais Que não eram fadas E Ela era filha Uma pessoa muito poderosa Então Consequentemente Ela é muito poderosa Ela é a mais poderosa Que tem Então ela que No final No último episódio Ela Tipo assim Pelo que eu entendi Tudo Tudo que aconteceu de mal Ela consegue liberar Libertar uma pessoa Muito malvada Da teoria Até agora Ela é muito malvada E Tudo que aconteceu Foi pra que ela pudesse Se preparar E desenvolver os poderes dela E ela consegue salvar Todo mundo No final Pelo menos Na primeira temporada E aí Aí vai pra segunda temporada Que ainda não chegou, né Próximo Jeanne e Georgia Jeanne e Georgia Isso é uma série Bem adolescente, sabe Bem mãe, assim Mas o que que fala Dessa série É uma mãe Uma menina Que é Uma menina Que Ela sofre Abusos sexuais Do padrasto Então ela Ela fugiu de casa É bem gatilho Essa série, sabe Aí ela Fugiu de casa Aí conheceu Um menino E ela se apaixonou Ela teve um filho Uma filha Com esse menino, né E Ela tava convivendo Com ele Até que os pais Deis Falou que queria A menina Queria A guarda da menina Então ela fugiu Com a Jeanne Com a Jeanne Então ela fugiu Com a Jeanne E foi vivendo E foi vivendo Ela foi vivendo E durante o tempo Ela teve que se superar Teve que Aconteceram algumas mortes Durante o caminho dela E Ela foi vivendo Com gente poderosa Sem dinheiro E tal Mas só que ela Era sempre fugindo Sempre fugindo Sempre fugia E é isso Aí passa mais Essa série passa Na época que a Jeanne É adolescente Quem tem hora Que dá vontade De pegar a Jeanne Que eu morro Sabe Porque a mãe dela A Jeanne É muito descolada É muito Sabe É muito como se Ela fosse uma adolescente Só que a Jeanne Não entende A Jeanne É muito revoltadinha Sabe Só porque agora Se tornou popular No colégio Então ela se tornou Muito revoltadinha E isso foi a parte Que eu não gostei E que ela Não decide Sabe A mãe dela Fala com ela Abertamente Sobre todo Qualquer assunto Que isso é uma coisa Que infelizmente Não é realidade Em todos os lares Hoje em dia As pessoas Não são muito fechadas Mas que tenham Se desenvolvido Mas ainda não é A realidade Então Gira em torno Disso tudo Tudo gira Em torno disso Próximo Dilema Gente O que que é Essa série Meu Deus do céu O que que é Essa série No começo É aquela história Gente A série A gente só Entende ela no final A situação De hoje em dia Tá assim Não sei o que Aconteceu Não Não é uma história Que a gente vai Conhecendo Acompanhando Não A gente só Entende o final E o final Voltou lá Pro começo O que que passa a série Essa série É uma mulher Muito milionária Sabe Ela é muito poderosa Muito Demais Então ela faz Tipo assim Ela propõe Uma coisa Uma mulher Uma mulher Uma cientista Que desenvolve A cura Pro câncer Então ela propõe Um acordo Só que Pra ela poder investir Na empresa dela Ela tinha que passar Uma noite Com o marido Da menina E tipo assim Não teve relação Eles não fizeram Relação sexual Porém Ela entrou na mente Dele Porque ele já tinha Uma mente bem Caótica Por causa Do passado Dele E mesmo Ele se tornando Bombeiro Sabe Salva vidas Ter mudado A vida dele Depois que ele Conheceu Ela Mesmo assim Ela ainda A mulher Muito milionária Consegue entrar Na mente dele E trabalhar Tipo assim Quem vê por fora Ela está estragando A vida dela A vida deles E que são pessoas Inocentes E no final Se entende Tem um fato Uma revelação Que ela faz Pra menina Que fica Uou Nossa Do nada Muito Muito chocante E o final É muito interessante Quem não Quem não Quem não Quem não assistiu Dilema Assista É uma série Muito top Muito top Ela te prende Ela tu quer saber Tu quer terminar logo Tu quer saber o final Ela é muito boa Quem nunca assistiu Dilema Assista Próximo A Sentinela Isso é um filme Muito doido Essa mulher Eu achei ela muito louca Sabe Ela é tipo Do exército Ela não é PM Ela não é Ela não tem O exército Tem limitações E o PM Não tem Assim Tem mais liberdade Tipo assim No contexto Tá levando Pra linguagem Assim atual Então ela quer fazer Coisas que ela não pode Porque ela é Do exército Então ela não pode E acontece Que a irmã dela É estuprada Aí ela vai atrás De quem É o responsável Primeiro vai pensando Que é uma pessoa Só que aí ela descobre Que não é essa pessoa Que é outra pessoa E aí vai Passa-se anos Ela tentando fazer Essa vingança Sabe E ela some do mapa Porque tá todo mundo Atrás dela A polícia tá atrás dela Porque ela quer fazer Vingança com as mãos E ela tenta fazer A vingança Só que na primeira vez Ela não consegue Mas na segunda vez Ela consegue E tipo assim Tudo que ela faz Sabe O pensamento O que ela coloca Cara a tapa Que ela vai lá E procura justiça Pela irmã dela Que tava em coma Até pelo estupro E é muito É muito bom Quem não assistiu esse filme Assista porque ele é muito bom Próximo É Mopsi Quando as garotas Vão a luta Mopsi É um filme bem juvenil De escola americana Que fala sobre Uma aluna Que é nerd E tal E tal Só que a mãe dela É só descolada E a mãe dela Era Fazia revolução Na escola Na época dela E aí ela vendo Algumas injustiças Algumas coisas acontecendo Na escola dela Com as meninas Por falta de roupa E o menino Sempre era o valorizado Era ele Que ganhava prêmios Era ele Que recebia Todo o privilégio E as meninas Nunca mesmo Tendo o mesmo Potencial Mesmo fazendo as mesmas coisas Então ela decidiu Criar um clube Sabe Tipo assim Um gibi Um folheto Que lá ela defendia E abordava temas Que estavam sendo Subjugados Na escola De mulheres Aí ela Uma pessoa Uma pessoa Uma pessoa Uma melhor amiga Dela É punida Por causa disso Porque Ela A melhor amiga Dela Registrou O mox E não foi E não foi Ela que fez Foi Amiga dela Então ela é punida E a mãe Dessa amiga Dela é muito Rígida Então ela decide Assumir a culpa E quando ela decide Assumir a culpa Todas as meninas Se reúnem Se juntam E ganham força E ganham movimento De força Sabe E de direitos E elas lutam Pelo que elas desejam Pelo que elas querem Pelo que é O que elas querem Muito bom Esse filme Muito bom Esse filme Próximo Loucura de amor Loucura de amor É um filme também Que é É um filme gostosinho Gente Muito louco Sabe Ele tá numa Começa ele numa festa E ele É o galã Sabe O galanteador Que pega todas E aí ele Ele era desafiado Pelos seus amigos A conquistar uma menina Mas só que No meio do caminho Que ele tá indo Pra conquistar uma menina Outra menina Se esbarra nele E ela chama ele Pra ter a melhor noite Da vida dele E ele sai com ela Só que Tipo assim Ela falou que era Só uma noite E que não teria ele mais Mas só que Ele se apaixona por ela Primeira vez Que ele se apaixona Na vida Ele se apaixona por ela E ele vai atrás dela Ele vai buscar ela Ele procura ela Em todos os lugares E quase Ele não consegue achar Com uma pista Ele consegue achar Só que Quando ele consegue achar ela Ele encontra ela Numa clínica Psiquiatra Ela é louca Ela tem Não, ela não é louca Ela tem bipolaridade aguda Muito, muito Tipo assim É muito profunda A bipolaridade dela E aí ele vai Ele se infiltra na coisa Como um paciente Ele entra na clínica Como um paciente E quase não consegue Sair de lá mais Só que ele vive Um amor por ela Ele vive um amor por ela Ele luta por ela Só que teve uma hora Que ele desistiu E aí na hora Que ele desistiu Ela pegou Reuniu todos os amigos Que eles dois têm lá E saiu na loucura Da clínica E foi até ele E falou Que ele ia ficar com ele E tal E é muito doido Sabe A loucura de amor Que ele fez E que ela faz E o tanto que ele Tenta salvar ela Que ela quer ficar com ele Não é só que ela tem Esse problema E ela tenta também Se reguer Pra ficar com ele E é muito louco É muito top Muito bom esse filme Muito bom Muito bom Muito gostoso Sabe Muito Terminei chorando Porque é lindo Gente Lindo 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 Assista esse filme E por último Que é o que eu tô assistindo agora Tô terminando Borde Family Ai gente Família moderna É muito bom Gente Eu rio demais Tem hora que eu tô rindo Tem hora que eu tô Gargalhando Porque é desse nível É muito top Quem nunca assistiu Assista E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá um like Não se esqueça de se inscrever No canal Beijo e tchau